Resumo Motorista 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 Publicum 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 Timor 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 Contraste 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 Precioso 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 União 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 Cinco 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 Negligenci 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 Congelar Resumo Resumo Motorista Motorista Público Público Timor Contraste Contraste Precioso Precioso União União Cinco Cinco Negligenciar Negligenciar Congelar Congelar Resolver 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 Ajuda 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 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Faca Faca Renascimento 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 Pauzinho 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 Calamidade 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 Superstição 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 Legal 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 Resolver Resolver Ajuda Ajuda Origem 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 Chateado Chateado Faca Faca Renascimento 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 Pauzinho 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 Calamidade Calamidade Exper See Superstição 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 Real Legal 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 adopted Raiva Real 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 Raiva Fogo 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 Homenagem 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 Paz 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 Hipocrisia 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 Reunir 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 Almirante 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 Dificuldade 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 Propósito 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 Deserto 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 Raiva 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 Fogo 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 Homenagem Homenagem Paz 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 Hipocrisia 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 Reunir 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 Almirante 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 Dificuldade 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 Propósito 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 Deserto 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 Marte Marte Martes 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 Cometa 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 Transportes 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 Park 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 Caracol 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Opinião 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 Dados 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 Regra 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 Estádio 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 Marte Marte Cometa 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 Transporte Transporte Parque Parque Caracol 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Opinião 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 Dados 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 Diário 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 Piscaria 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 Capacete 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 Limpar 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 Caos 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 Sinto 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 Cuidado 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 Bode 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 Negrau 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 Bavaria 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 Diário 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 Pescaria 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 Capacete 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 Limpar 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 Cuidado. Bode. Bode. Negrau. Negrau. Padaria. Padaria. Sentir. 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 Problema. 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 Sobrinho. 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 Vós. 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 Vampiro. 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 Sobrinho. 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 Quadrado Quadrado Leão 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 Caridade 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 Estilo 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 Sentir Sentir Problema Problema Sobrinho Sobrinho Voz Voz Vampiro Vampiro Acefrão Acefrão Quadrado Quadrado Leão Leão Caridade Caridade Estilo Estilo Metade 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 Resoluto 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 Estronauta 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 Palco 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 Cantares 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 Piscina, piscina, chaleira, 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 chaleira. Truc, truque, 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 cucar, cucar. Colocar, metade, metade. Resoluto, resoluto. Astronauta, astronauta. Palco, palco. Cantar, cantar. Porcento, porcento. Piscina, piscina. Chaleira, chaleira, chaleira. Truque, truque. Colocar, colocar. Relâmpago. 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 Recioso Veja 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 Pesar 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 Magia 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 Contagem 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 Violino 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 Pombo 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 Urama Urama Grama 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 Lixo 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 Relâmpago Relâmpago Recioso 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 Veja 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 Pesar Pesar Magia 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 Contagem 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 Violino 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 Pombo 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 Grama 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 Lixo 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 Civilização 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 Pomar 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 Conveniência Conveniência Conven sabia Code Volleyball Volleyball Out 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 This Dez 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 Casamento 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 Milagre 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 Coxa 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 Desistir 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 Civilização Civilização Pumar Pumar Conveniência Conveniência Vulleyball Vulleyball Alto 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 Des 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 Casamento 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 Milagre 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 Coxa 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 Desistir 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 Aplaudir 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 Exposição 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 Adicionar adicionar sujo vayya turiya 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 teoria paiz 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 experiência 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 escolher 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 coçar arranhão coçar arranhão aplaudir 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 exposição exposição adicionar adicionar sujo 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 bahia bahia teoria 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 Cussar, Arranhão Cussar, Arranhão Pared 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 Política 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 Comida 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 Cresce 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 Baz 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 Panela 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 Ampla 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 Cigarra 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 Amizade 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 Tradicional 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 Pared Pared Política Política Comida Comida Cereja Cereja Base Base Panela Panela Ampla Ampla Cigarra Cigarra Amizade Amizade Tradicional 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 Luta 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 Escorregar 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 Detalhe 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 Tesouras Reino 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 Toque 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 Campanha 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 Documento 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 Ordem 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 Gravitação 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 Luta Luta Escorregar Escorregar Detalhe Detalhe Tesouras Tesouras Reino Reino Toque Toque Campanha Campanha Documento Documento Ordem Ordem Gravitação 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 Lançar 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cobertor 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 Ainda 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 Máquina 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 Candidato 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 Dedo 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 Folha 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 Prata 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 Lançar Lançar Olhe para Olhe para Desenho Animado Desenho Animado Cobertor Cobertor Ainda 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 Máquina Máquina Candidato Candidato Dedo Prata 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 Profei Precisar 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 Arma 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 Individuel Fadiga 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 Eterno 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 Tio 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 Casamento 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 Porco 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 Sozinho 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 Poder 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 Precisar Precisar Arma Arma Individual Individual Fadiga Fadiga Eterno Eterno Tio Tio Casamento Casamento Porco Porco Sozinho Sozinho Poder Poder Jovem 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 Bussola 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 Atual 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 Obstáculo 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 Pedra 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 Toca 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 Terrível Terrível Esquerda 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 Abacaxi 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 Bússola Bússola Atual Atual Obstáculo Obstáculo Pedra Pedra Tocar Tocar Terrível Terrível Esquerda Esquerda Abacaxi Abacaxi Avô Avô Urano 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 Tulipa 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 Bumvairo 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 Literatura 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 Febre 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 Out 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 Procuraer 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 Insistir 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 Definição 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 Caverna 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 Urano Urano Tulipa Tulipa Bumbeiro Bumbeiro Literatura Literatura Febre Febre Alto Alto Procurar Procurar Insistir Insistir Definição Definição Caverna Caverna Caminhar 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 Proverência 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 Inteleto 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 Romancista 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 Pressa 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 Forno 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 Porta 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 Filha 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 Honestidade 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 Pijamas 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 Caminhar Caminhar Proverência 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 Enteleto Enteleto Romancista Romancista Presa 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 Forno 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 Porta Porta Colom Filha Filha Saib Seja Silent honestidade pijamas pijamas Ingrim 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 Focão 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 Unificar 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 Rabo 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 Desapontado 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 Revolução 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 Marinha 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 Falhou 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 Canguru 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 Residir 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 Ingrim 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 Falcão Falcão Unificar 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 Rabo Rabo Desapontado 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 Revolução 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 Marinha 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 Falhou 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 Canguru 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 Residir Residir Quieto 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 Fraco 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 Banulho 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 Auditório 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Mosca 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 Mito Feio 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 Comente 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 Juiz 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 Quieto Quieto Fraco Banulho Banulho Auditório Auditório Controlo Remoto Controlo Remoto Mosca Mosca Mito Mito Feio 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 Comente 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 Coração 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 Fixamente Parceria 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 Danificar 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 Gabinetes 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 Compromisso 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 Barcom 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 Barco Sagrado 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 Dois 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 Tensão 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 Coração Coração Olhar fixamente Olhar fixamente Parceria Parceria Danificar 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 Gabinete Gabinete Compromisso Compromisso Barco 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 Sagrado 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 Dois Dois Tensão 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 Val 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 Aritmética 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 Antepassado 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 Conquista 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 Foto 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 Pequeno 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 Pia 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 Atrás 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ovar Calça 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 Val Val Aritmética Aritmética Antepassado Antepassado Conquista Conquista Foto Foto Pequeno Pequeno Pia Pia Atrás Atrás Ouvir por acaso Ouvir por acaso Calça Calça Navio 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 Livro 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 Aperto 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 Escritorio 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 Agência Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Conhecer Conhecer Universo 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 Frio 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Navio Navio Livro Livro Aperto Aperto Escritório Escritório Agência dos Correios Agência dos Correios Curso 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 Conhecer 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 Universo 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 Frio 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Sanduíche 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 Cama 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 Montanha 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 Buraco 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 Prosa 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 Rápidu 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 Hipopótamo Tempo 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 Método Método Linha 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 Sanduíche Sanduíche Cama Cama Montanha Montanha Buraco Buraco Prosa 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 Rápido 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 Hipopótamo Hipopótamo Tempo 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 Método Linha 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 de praia de praia de praia de praia quilograma 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 adoração 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 caneta 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 existência 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 dor 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 junte-se 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 vidro 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 aipo 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 monotonia 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 de praia de praia de praia quilograma 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 adoração 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 caneta 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 existência 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 aipo dor 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 junte-se 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 vidro vidro aipo 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 monotonia monotonia resistente 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 Ambulância 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 Trabalho 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 Facilmente 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 Cibonete 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 Hostilidade 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 Sensato 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 Dormir 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 Algria Algria Alegria Alegria A floresta A floresta A floresta A floresta Resistente Resistente Ambulância Ambulância Trabalho Trabalho Facilmente Facilmente Cibonete Cibonete Hostilidade Hostilidade Sensato Sensato Dormir Dormir Alegria Alegria A floresta A floresta Biblioteca 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 Imagina 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 Motivo 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 Despertar 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 Pulmão Pulmão Continuar 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 Globo 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 Sveir 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 Caro 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 Universidade 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 Biblioteca Biblioteca Imagina Imagina Motivo Motivo Despertar Despertar Pulmão Pulmão Continuar Continuar Globo Globo Cheveiro Cheveiro Caro Caro Universidade Universidade Mapa 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 Frequentemente 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 Interesse 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 Entrega Advertir 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 Fotógrafo 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 Telefone 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 Minha manácia Minha manácia Minha manácia Minha manácia Ter 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 Vizinhança 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 Mapa Frequentemente Frequentemente Interesse Interesse Entrega Entrega Advertir Advertir Fotógrafo Fotógrafo Telefone Telefone Ganância Ganância Ter 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 Vizinhança Vizinhança Chuteiras 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 Deleitado 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 Pica-Pau 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 Avô 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 Suspiro 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 Inicial 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 Espero 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 Nebuloso 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 Cedo 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 Pó 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 Chuteiras 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 Deleitado 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 Pica-Pau Pica-Pau Avô Avô Suspiro Suspiro Inicial 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 Espero 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 Nebuloso Nebuloso Cedo 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 Pó 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 Supermercado 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 Deficiência Triste 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 Elogiu 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 Andorinha 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 Durido 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 Solitário 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 Sabedoria 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 Rosa 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 Sal 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 Supermercado 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 Deficiência Deficiência Triste Triste Elogio Elogio Andorinha Andorinha Durido Durido Solitário Solitário Sabedoria Sabedoria Rosa Rosa Sal Sal Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Herditariedade Caderno Caderno Caderno, nevado, 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 nevado. Pulgaz, 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 é normal, é normal, é normal. Lento, 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 oito, oito. Novembro, novembro. Novembro, novembro. Morango, morango. Morango, morango. Morango. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Herditariedade. Herditariedade. Caderno. Caderno. Nevado. Nevado. Pulgaz, 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 é normal, é normal. Lento. Lento. Oito. Oito. Novembro Novembro Morango Morango Só 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 Profundo 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 Acho 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 Lava 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 Instrumento 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 Gigante 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 Corredor 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 Famoso 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 Fácil 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 Segredo 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 Só Fó Profundo 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 Acho 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 Lava 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 Corredor Corredor Famoso Fácil Fácil Segredo Nariz 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 Fazenda 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 Gênio 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 Incluir 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 Queimar 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 De volta De volta De volta De volta De volta Armário 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Questão 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 Espiral 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 Nariz Nariz Fazenda Fazenda Gênio Gênio Incluir Incluir Queimar Queimar De volta De volta Armário Armário Ao longo Ao longo Questão Questão Espiral Espiral Crítica 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 Largura 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 Surpresa 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 Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Frustração 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 Estúpido 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 Congelando 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 Tornozelo 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 Fantasma 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 Profissão 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 Crítica Crítica Largura Largura Surpresa Surpresa Seubores Seubores Frustração Frustração Estúpido Estúpido Congelando Congelando Tornozelo 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 Fantasma Fantasma Perfissão Perfissão Calendário 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 Suéter Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Ritmo 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 Frumiga 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 Ruga 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 Apagador 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 Justa 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 Pupel 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 Impor Calendário 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 Suéter Suéter Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Viper Calendário Use outra Aos Jovem Clique Toine RUGA APAGADOR APAGADOR JUSTA JUSTA PAPEL PAPEL IMPOR IMPOR QUADRA 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 PÃO 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 SEGURO 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 TERRA 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 VITÓRIA 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 Ginásio 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 Dominária 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 Pessoa 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 Trabalhador 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 Quadra Quadra Pão 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 Seguro 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 Terra Terra Vitória Vitória Abril Abril Ginásio 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 Dominária 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 Pessoa Pessoa Trabalhador 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 Aumentar-se 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 Botão 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 Crosta 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 Documentário 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 Sacrifício 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 Sacrificio Garçonete 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 Dente 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 Parece Parece Semente 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 Aumentar Aumentar Botão Botão Crosta Crosta Documentário Documentário Sacrificio Sacrificio Garçonete Garçonete Dente 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 Parece 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 Limão 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 Semente Semente Tepino 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 Giste Cera Giste cera Laboratório 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 Tosse 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 Advogado 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 Diferente 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 Avião 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 Surpreso 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 Nublado 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 Prazer 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 Pepino 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 Giste cera Giste cera Lab嫌 Laboratório PrPatino Laboratório C Cream Cecilia Diferente Menec Diferente Diferente Avião Avião Surpreso Surpreso Nublado Nublado Prazer Prazer De várias De várias De várias De várias Pinhasco 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 Interruptor 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 Chapéu 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 Cortina 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 Estação 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 Grosseiro 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 Brilho 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 Queixo 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 De várias De várias Pinhasco Pinhasco Interruptor 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 Chapéu Chapéu Sobrancelho 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 Cortina 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 Estação Estação Grosseiro Grosseiro Brilho Brilho Queixo Robô Oficial 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 Promessa 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 Quer 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 Acontecer 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 Camada 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 Desde A Desde A Desde A Desde A Lugas 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 Condutor 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 Corvo 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 Promessa Quer Quer Acontecer Acontecer Camada Camada Desde a Desde a De gás De gás Condutor Condutor Corvo Corvo Bem-estar 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 Lago 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 Cintos 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 Guarda 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 Arquiteto 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 Limitar 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 Estudioso 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 Ler, 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 arrepender-se, arrepender-se. Bem-estar, bem-estar, lago, lago, simples. Guarda, guarda. Arquiteto, arquiteto. Limitar, limitar. Estudioso, estudioso. Ansioso, ansioso. Ler, ler. Arrepender-se. Arrepender-se. Habilidade. 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 Registro. 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 Prever. Prever. Prever Prever Difícil 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 Fundo 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 Tomate 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 Terceiro 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 Triângulo 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 Agricultor 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 Agriculador agricultor Regulador Remédio 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 Habilidade Habilidade Registro Registro Prever Prever Difícil Difícil Fundo Fundo Tomate Tomate Terceiro Terceiro Triângulo Triângulo Agricultor Agricultor Remédio Remédio Scenário 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 Batata 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 Túnel 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 Cheiro 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 Pedeiro 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 Alegre 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 Porto 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 Sultrar 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 Pugada 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 Leite 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 Cenário Cenário Batata Batata Túnel Túnel Cheiro Cheiro Padeiro Padeiro Alegre Alegre Porto Porto Solter Solter Pugada Pugada Leite Leite Historiador 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 balanço 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 1x neve 1x neve 1x neve 1x neve Cartão-Pestal 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 Amarbo 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 Ebobora Ebobora Abóbora Abóbora Cultura 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 Semáforo 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 Nutrição 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 Dinheiro 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 Historiador Historiador Balanço Balanço Boneco de neve Boneco de neve Cartão postal Cartão postal Amarbo Amarbo Abóbora Abóbora Cultura Cultura Semáforo Semáforo Nutrição Nutrição Dinheiro Dinheiro Círculo 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 Discernimento Ninguém 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 Polo 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 Proteger 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 Milho 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 Lixo 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 Germe 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 Onda 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Círculo Círculo Disserniamento Disserniamento Ninguém Ninguém Polo Polo Proteger 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 Milho Milho Lixo Lixo Germe 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 Onda 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Adulto 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 Sábado Desgosto 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 Retinham 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 Janeiro 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 No Grito No Grito No Grito No Grito Desafio 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 Olho 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 Maconha 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 Reposa 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 Adulto Adulto Sábado Desgosto Desgosto Gatinho Gatinho Janeiro Janeiro No grito No grito Desafio Desafio Olho Olho Maconha Maconha Reposa Reposa Esquema 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 Reserva 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 Vivo 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 Afiado 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 Virtude 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 Pele 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 Toled 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 Unha 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 Alfaiate 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 País 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 Esquema 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 Reserva 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 Vivo Vivo Afiado 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 Toilete Unha Unha Alfaiate Alfaiate País País Sobreviver 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 Multidão 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 Seu 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 Professor, acordado, 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 dirigir, dirigir, dirigir. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, basquetebol, 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 lagoa, 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 sobreviver, sobreviver, multidão, multidão, seu, 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 tendência, tendência, professor, professor, acordado, acordado, dirigir, dirigir, hoje em dia, hoje em dia, basquetebol, basquetebol, lagoa, lagoa, verão, 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 gerão, branco, 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 convenção, 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 Emoção 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 Pausa 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 Veículo 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 Primeiro 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 Popte 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 Ilha 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 Gastar 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 Verão Verão Branco Branco Convenção Convenção Emoção 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 Pausa 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 Veículo Veículo Primeiro Primeiro Popte 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 Ilha 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 Gastar 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 Instrutivo 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 Herói 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 Piloto 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 Realizade 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 Hagia 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 Instinto 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 Barrera 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 Grau 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 Órgão 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 Curva 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 Instrutivo Instrutivo Herói 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 Piloto 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 Cípico Há Eu Águia Instinto Instinto Barrera Barrera Grau Grau Órgão Órgão Curva Curva Frase 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 Aranha 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 Crescimento 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 Retorna 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 Mágico 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 Inferno 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 Concurso 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 Piscadela 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 Melão 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 Acreditam 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 Frase Frase Aranha Aranha Crescimento Crescimento Retorna Retorna Mágico 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 Inferno Inferno Concurso Concurso Piscadela 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 Melão 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 Acreditam 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 Arreparar 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 Errado 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 Darrafa 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 Engenheiro 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 Criativo 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 Setembro 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 Chá 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 Ombro 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 Estante 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 Reparar 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 Errado 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 Garrafa 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 Engenheiro 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 Ombro Ombro Uvã Uvã Estante Estante Escolar 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 Família 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 Lenda 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 Processo 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 Rotina 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 Estrangeiro 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 Treinador Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Erro 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 Mamei 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 Escalar Escalar Família Família Lenda Lenda Processo 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 Rotina 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 Estrangeiro 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 Treinador Treinador Caixa de Correio 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 Erro 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 Mamei 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 Construir Período de férias Lagarto 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 Acidente 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 Acima 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 Prática 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 Máximo 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 Copo Inverno 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 Mastigaço 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 Construir Construir Período de férias Período de férias Lagarto Lagarto Acidente Acidente Acima Acima Prática Prática Máximo Máximo Copo Copo Inverno Mastigás Mastigás Bifo 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 Címbolo 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 Quente 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 Propriedade 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 Mastigás Maçante 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 Espécis 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 Orrôn 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 Polvisão 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 Clima 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 Pesado 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 Bif Bif Simbolo Simbolo Quente Quente Propriedade Propriedade Maçante Maçante Espécis Espécis Horror Horror Terror Televisão Televisão Clima Clima Pesado 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 Braço 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 Ciência 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 Superar 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 Talento 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 Borboleta 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 Únicum 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 Introduzir 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 A principal A principal A principal A principal A principal Texta 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 Fera 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 Braço Braço Ciência Ciência Superar Superar Talento Talento Borboleta Borboleta Único Único Introduzir Introduzir A principal A principal Texta Texta Fera Fera Estute 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 Mod 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 Permanecer 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 Tormentoso 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 Honesto 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 Músculo 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 Ocultar 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 Alface 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 Lua 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 Junho 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 Astuto Astuto Mode Mode Permanecer Permanecer Tormentoso Tormentoso Honesto Honesto Músculo Músculo Ocultar Ocultar Alface Alface Lua Lua Junho Junho Bombear 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 Suco 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 Vaidad 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 Exhibição Exhabição Exhibição 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 Masculino 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 Foga 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 10.000 10.000 10.000 Durante 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 Calçada 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Bombear 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 Vaidade 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 Exibição Exibição Masculino Masculino Foca 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 10.000 10.000 10.000 Durante Durante Calçada 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 Escova Dental 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 Macaco 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 Vermelho 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 Ónibus 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 Fregate 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 Diminuir 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 CIRCUNSTÂNCIA 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 VÍCIO 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 Ocidental 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Gentil Gentil Macaco Macaco Vermelho Vermelho Ónibus Ónibus Afoguete Afoguete Diminuir Diminuir Circunstância Circunstância Vício 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 Ocidental 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Pente 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 Muto-cicleta Muto-cicleta Motocicleta Motocicleta Filme 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 Plástico 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 Compositor 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 Transmitir 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 Museu 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 Selecionar 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 Bolsa Desajo 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 Pente Pente Motocicleta Motocicleta Film Film Plástico Plástico Compositor Transmitir Transmitir Museu Museu Selecionar Selecionar Bolsa Bolsa Desajo Desajo Sistema Stema 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 Perna 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 Saúde 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 Importante 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 Comum 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 Perigoso 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 Beleza 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 Construção 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 Meia-noite 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 Sistema Sistema Perna Perna Saúde Saúde Importante 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 Comum 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 Perigoso Per grenso Perigoso Ver afirma Beleza Menino Busse Costrução Porto Meia-noite Meia-noite Cidade Cidade Quase 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 Importar 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 Muito 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 Educação 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 Prevalecer 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 Enigma 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 Rosa 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 Justiça 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 Submarino 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 Pera 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 Pera, pera, quase, quase, importar, importar, muito, muito. Educação, educação, prevalecer, prevalecer, enigma, enigma, rosa, Justiça, Justiça, Submarino, Submarino, Pera, pera, destino, 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 Violinista 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 Apartamento 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 Membro 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 Preparar 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 Discutir 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 Responsabilidade 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 Aluguel 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 Mil 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 Solteiro 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 Destino Destino Violinista Violinista Apartamento Apartamento Membro Preparar Preparar Discutir Discutir Responsabilidade Responsabilidade Aluguel Aluguel Mil Mil Solteiro Solteiro Régua 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 Chevoso Monumento 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 Evolução Evolução Velo Evolução 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 ATITUDE PREDERS 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 FORTUNA 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 AO CONTROLO AO CONTROLO AO CONTROLO AO CONTROLO AGOSTO 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 ROMANCE 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 RÉGUA RÉGUA CHEVOSO 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 MONUMENTO MONUMENTO EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO ATITUDE 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 PREDERS 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 FORTUNATE FORTUNA 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 AU CONTROLO AU CONTROLO AU CONTROLO AGOSTO 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 ROMANCE 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 CAMISOLA 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 ÓDIUM Ódio 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 Estúro 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 Pánico 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 Óro 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 Cavalaria 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 Orar 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 Nuvem 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 Colheit 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 Oceano 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 Camisola Camisola Ódio 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 Futuro Futuro Pánico 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 Ouro, ouro, cavalaria, cavalaria, orar, orar, nuvem, nuvem. Colheita, colheita, oceano, oceano, despesa, 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 despesa. Despesa, infância, infância, infância. Calção, calção, calção. Generosidade, generosidade. Generosidade, generosidade. Longe, 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 longe. Ganso, ganso. Ganso, ganso. Preocupado. 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 Solido. 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 Desvença. Desveneça. 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 Espírito. Espírito, 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 Despesa, Despesa, Infância, Infância, Calção, Calção, Generosidade, Generosidade, Longe, Longe, Ganso, Ganso, Preocupado, Preocupado, Solidou, Solidou, Desveneça, Desveneça, Espírito, Espírito, Carro, 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 Autricidade, 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 Solta, 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 Rocha, 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 Molhado, 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 Favor, 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 Criança, 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 Café, 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 café artista 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 dentista 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 carro carro eutricidade eutricidade solta rocha rocha molhado molhado favor favor criança criança café 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 artista 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 dentista dentista corrente 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 rato 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 camelo 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 melancia 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 Placa. Placa. Pato. 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 Horizonte. 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 Abrir. 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 Persuadir. 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 Louco. 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 Corrente. Corrente. Rato. Rato. Camelo. 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 Melancia. Melancia. Placa. Placa. Pato. Pato. Horizonte. Horizonte. Abrir. Abrir. Persuadir. Persuadir. Louco. Louco. Vaca. 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 Travesseiro. 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 Balaia. balaia 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 partida 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 octubre 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 altura 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 Meçã 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 Pintura 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 Lábio 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 Aventura 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 Vaca Vaca Travesseiro 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 Balaia 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 Partida 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 Outubro Outubro Altura 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 Meçã Meçã Pintura Pintura Lábio 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 Aventura 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 Mar 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 Cricatura 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 Cofinho 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 Abraço 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 Resultado 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 Morto 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 Umidade 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 Larcorda 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 História 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 Memória Memória Mar Mar Cricatura Cricatura Colfinho Colfinho Abraço Abraço Resultado Resultado Morto Morto Humidade Humidade Polar Corda Polar Corda História História Peito 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 Garganta 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 Suave 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 Polgava 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 Destruir-se 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 Privilégio 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 E evitar 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 Torção 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 Igreja 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 Grosso 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 Peito Peito Garganta Garganta Suave Suave Polgada Polgada Destruir Destruir Privilégio Privilégio Evitar Evitar Torção Torção Igreja 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 Grosso Grosso Revolar 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 Satisfeito 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 Poluição 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 Anel 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 Troca 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 Furioso 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 Pescador 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 Balé 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 Eutrónico 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 Vantagem 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 Revelar Revelar Satisfeito Satisfeito Poluição Poluição Anel Anel Troca Troca Furioso 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 Pescador 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 Balé Balé Eutrónico 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 Vantagem 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 Campeão 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 Colina 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 Médio Medio Medio Convite 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 Carteiro 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 Respeito 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 Natureza 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 Verato Barato 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 Fresco 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 Caminhão 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 Campeão 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 Colina Colina Médio 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 Convite 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 Carteiro Carteiro Respeito 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 Entretenimento Respeito Carteiro Náticos Carteiro Fresco Caminhão Caminhão Tigre 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 Palha 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 Serviço 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 Restaurante 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 Cola 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 Som 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 Inventar 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 Tartaruga 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 Rio 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 Cérebro 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 Tigre Tigre Palha Palha Serviço 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 Restaurante Restaurante Cola Cola Som Som Inventar 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 Tartaruga 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 Rio Rio Cérebro 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 Estufa 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 Útil. 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 Isai tu. Isai tu. Isai tu. Isai tu. Milha. 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 Livro didático. Livro didático. Livro didático. Livro didático. Galinha. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Campo. 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 Cerveja. 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 Modelo. 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 Estufa. Estufa. Útil. Útil. Efeito. Efeito. Milha. Milha. Livro didático. Livro didático. Galinha. Galinha. Lidar com. Lidar com. Campo. 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 Cerveja. Cerveja. Modelo. Modelo. Ventoso. 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 Armadilha. 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 Um mercado. 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 Recuperar. 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 Recuperar Cotovelo 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 Científico 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Rompas Gompas 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 Infermeira 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 Enfermeira Parulhento 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 Ventoso Ventoso Armadilha Armadilha Mercado Mercado Recuperar Recuperar Cotovelo Cotovelo Científico Científico Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cone SARS Roupas Enfermeira Enfermeira Parulhento Parulhento Touro 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 Fuzreiro 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 Burmeiro 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 Rico 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 Lacuna Lacuna Vizinho 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 Corpo 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 Quinta-feira 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 Descasca 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 Toro Toro Fevereiro Fevereiro Barbeiro Barbeiro Rico 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 Longo Longo Lacuna Lacuna Vizinho 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 Corpo 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 Quinta-feira 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 Descasca 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 Trimestre 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 Fábrica 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 Abençoe 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 Permitir 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 Nação 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 Casar 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 Economia 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Concha 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 comendo 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 trimestre trimestre fábrica fábrica abençoe abençoe permitir permitir nação nação casar casar economia economia quadro negro quadro negro concha concha comando comando criatura 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 cessar provista 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 arquiris 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 coro 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 couro choque 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 incomodar 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 secretário 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 quarto 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 pés 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 criatura 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 cessar cessar provista 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 arco iris arco iris couro 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 choque choque incomodar 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 secretário 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 quarto Quarto Pés Pés Coelho 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 Era 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 Independencia 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 Adormecido 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 Joelho Coelho 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 Água 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 Coelho 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 Controvérsia Controvérsia Mobília 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 Esticam 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 Coelho Coelho Era Era Independência 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 Adormecido Adormecido Coelho 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 Controvérsia Mobília Mobília Esticam Esticam Ciúmes 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 Perceber 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 Bárbaro 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 Nove 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 Terça 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 Sujeito 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 Ninho 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 Sai 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 Temperatura 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 Empurrar 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 Ciúmes Ciúmes Perceber Perceber Bárbaro Bárbaro Nove 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 Terça 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 Sujeito Sujeito Ninho 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 Sem 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 Temperatura 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 Empurrar Empurrar Plantar 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 Alimentação 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 Luva 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 Passar 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 pai 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 TUMULTO TUMULTO FICÇÃO FICÇÃO GRAVIDADE 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 SANGUE 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 PLANTAR PLANTAR ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO LUVA LUVA PASSAR PASSAR PAY DEVELUA DEVELUA TUMULTO TUMULTO FICÇÃO 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 GRAVIDADE GRAVIDADE SANGUE SOBREFIVÊNCIA 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 A Rua. A Rua. Ruz. 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 Resistência. 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 Vejo. 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 Velozes. 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 Medicum. 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 Aroma 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 Cozinha 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 Aeroporto 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 Sobrevivência Sobrevivência Rua Rua Rude 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 Resistência 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 Vejo 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 Velozes 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 Médico 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 Aroma 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 Cozinha 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 Picnic Diamante 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 Framinta Framinta Ferramenta Ferramenta Atividade 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 Bolo 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 Excelente 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 Instalar 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 Espada 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 Poluir 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 Comparecer 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 Picnic 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 Diamante Diamante Ferramenta 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 Atividade Atividade Bolo Bolo Excelente Excelente Estalar 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 Espada Poluir Poluir Comparecer Comparecer Amarelo 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 Ervilha 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 Montônum 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 Costela 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 Finum 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 Girson 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 Cantode 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 Vesibol 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 Encelerado 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 Banco 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 Amarelo Amarelo Ervilha 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 COSTELA COSTELA FINO FINO GIRSON GIRSON CANTOUD CANTOUD VESIBOL VESIBOL ENSOLARADO ENSOLARADO BANCO BANCO MANHÃ 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 COLAR 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 DESPERDÍCIO 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 Banheira 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 Sécul 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 Maio 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 Chão 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 Viado 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 Faço 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 Doces 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 Manhã Manhã Colar Colar Desperdício Desperdício Banheira 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 Sécul 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 Maio 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 E Grazo Chão Doces Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Vazo 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 Gerite 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 Poema 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 Grande 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Urso 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 Feliz 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 Lançamento 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 Ambição 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 Cidade Natal Cidade Natal Vaso Vaso Gerir Gerir Poema Poema Grande Grande Lugar Colocar Lugar Colocar Urso Urso Feliz Feliz Lançamento Lançamento Ambição Ambição Futebol 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 Relance 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 Significar 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 Imaginação 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 Quantidade 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 Anacronismo 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 Comédia 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 Escopo 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 Lucura 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 Coruja 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 Significar 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 Imaginação Imaginação Quantidade 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 Anacronismo Anacronismo Comédia 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 Escobre 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 Adversi Lucura Lucura Coruja Coruja Cinzento 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 Bastão 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 Mi 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 Próprio 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 Biogum 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 Ebala Ebala Ebalha Ebalha Biscoito 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 Ponto 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 Perdoar 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 Libra 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 Cinzento Cinzento Bastão Bastão Mi Mi Próprio Biogum Biogum Abelha Abelha Biscoito 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 Ponto 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 Perdoar Perdoar Libra 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 Puxares 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 Restjar 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 Begant. 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 Semana. 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 Punt. 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 Via. 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 Tapeligianicum. 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 Reliquiá. 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 Osso. 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 Bravura. 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 Puxar. Puxar Restejar Restejar Picante Picante Semana Semana Ponto Ponto Dia Dia Tapel higiânico Tapel higiânico Reliquiã Reliquiã Osso Osso Bravura Bravura Emburgir 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 A fumaça A fumaça A fumaça Elementar 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 Lápis 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 Trancar 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 Fundição 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 Unânime 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 Cheio 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 Presente 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 Estrela 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 Embergir Embergir Fumaça Fumaça Elementar Elementar Lápis Lápis Trancar Trancar Fundição Fundição Unânime Unânime Cheio 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 Presente Presente Estrela Estrela Sonolento 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 Mês 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 Raso 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 Metrol 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 Forte 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 Proveja 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 Fita 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 Quiloroso 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 Biografia 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 Sonolento 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 Mês 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 Raso Raso Metrô Metrô Forte Forte Proveja Proveja Fita Fita Caloroso Caloroso Impulso Impulso Biografia 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 Pissageiro 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 giz estacionamento cintura 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 lucro 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 friado 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 conforto 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 exemplo 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 conduzir 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 ganho passageiro giz estacionamento estacionamento cintura lucro friado friado conforto conforto exemplo exemplo conduzir ganho 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 nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial vinho 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 Implorar 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Escrever 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 Dificuldades 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 Orelha Urelha 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 Noite 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 Suspeito 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 Circa 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 Nave Espacial Nave Espacial Vinho 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 Implorar 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 As vezes As vezes Escrever 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 Dificuldades 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 Orelha Orelha Noite 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 Suspeito Suspeito Cerca Cerca Tradição 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 Sair 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 Golpe 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 Vela 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 Desgraça 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 Gravata 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 Função 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 Qualidade 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 Patrão 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 Chato 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 Tradição Tradição Sair Golpe Golpe Vela Vela Desgraça Desgraça Gravata Gravata Função Função Qualidade 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 Patrão 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 Chato Chato Espaguete 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 Propor 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 Liberdade 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 Cachanhoto 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 Permissão 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 Concentrado 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Estímulo 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 Carimbo 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 Frango 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 Espaguete 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 Propor Propor Liberdade 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 Concentrado 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 Frango 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 Minuto 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 Presunção 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 Galeria 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 Animal 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 Refúgio 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 Guarda-chuva Função Ver 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 Descarte 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 Harmonia 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 Minuto 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 Presumção Presumção Galeria 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 Animal Animal Refúgio Refúgio Guarda-chuva 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 Função 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 Ver 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 Descarte 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 Harmonia Harmonia Perce 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 Econômico Receber 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 Noção 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 Júpiter 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 Deslizar 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 Profundidade 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 Fantasia 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 Alta 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 Alma 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 Perto Perto Econômico 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 Receber Receber Noção 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 Júpiter 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 Deslizar Deslizar Profundidade Profundidade Fantasia Fantasia Alta Alta Alma Alma Fábula 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 Centímetro 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 Hamburger 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 Perseverança 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 Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Largo 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 Imenso 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 Banho 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 Descente 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 Refrigerante 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 Fábula Fábula Centímetro Centímetro Amborger Amborger Perseverança Perseverança Com tudo Com tudo Largo Largo Imenso 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 Banho 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 Descente 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 Refrigerante 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 torta aceita 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 cisne 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 patriotismo 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 novo 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 prejuízo prejuízo contato 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 tratado 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 mesa 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 cabeça 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 TORTA TORTA Aceita Aceita Cisne Cisne Patriotismo 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 Novo Novo Prejuízo Prejuízo Contato 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 Tratado Tratado Mesa Mesa Cabeça Cabeça Castelo 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 Colômetro 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 Contemporâneo 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 Gosto 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 Livraria 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 Vestir 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 Padronizar 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 Tráfego 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 Hora 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 Ampliar 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 Castelo Castelo Kilómetro 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 Contemporâneo 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 Gosto 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 Livraria 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 Vestir 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 Contemporâneo 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 Ampliar Chave 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 Sul 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 Vanjaer 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 Dmitirs 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 Todo Todo Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Boneca 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 Outono 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 Sentar 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 Importam 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 Chave Chave Sul Sul Banhar Banhar Demitir-se Demitir-se Todo 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Pequeno Boneca Boneca Outono 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 Sentar 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 Importam 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 Exercício 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 Cris 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 Violento Cortesia 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 Tópico 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 Aluna 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 Garagem 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 Hábito 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 Transportar 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 Psegum Psegum P2 P2 Exercício Exercício Crise Crise Violento Cortesia Cortesia Tópico Tópico Aluna Aluna Garagem Garagem Hábito Hábito Transportar Transportar P2 P2 Preto 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 Monopólio 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 Domingo 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 Gênero 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 Súštum 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 Coisa 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 Março 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Simpatia 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 Período 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 Preto Preto Monopólio Monopólio Domingo 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 Gênero 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 Súštum 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 Coisa Coisa Março Março Conto-me a mentira Conto-me a mentira Simpatia Simpatia Período Período Presa 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 Influência 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 Senhora 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 Conta 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 Possível 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 Jóia Joia 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 Perfeito 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 Ativo 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 Com certeza 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 Influência. Cenoura. Cenoura. Conta. Conta. Possível. Possível. Jóia. Jóia. Perfeito. Perfeito. Ativo. Ativo. Com certeza. Com certeza. Tigela. Tigela. Redação. 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 Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Missão. 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 Morciaria. 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 Passatempo. Passatempo 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 Dragão 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 Um 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 The bed The bed The bed The bed Tapete. Agarrar. 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 Inveja. 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 Redação. Redação. Ser bom para. Ser bom para. Missão. Missão. Morciaria. Morciaria. Passatempo. Passatempo. Dragão. Dragão. Um. Tapete. Tapete. Agarrar. Agarrar. Inveja. 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 Pescoço. 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 Detectar. 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 Paixão. 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 Fork 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 Pieper 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 Pipa Passado 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 Plano 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 Curar 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 Cabelo 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 Bilhete 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 Pescoço 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 Detectar 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 Paixão Paixão Foco 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 Pipa 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 Passado passado plano plano curar curar cabelo cabelo glets glets attack 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 agonia 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 Olhar 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 Ovelha 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 Especial 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 Cansado 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 Salto 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 Misturar 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 Grato 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 Lembrar 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 Ataque Ataque Agonia Agonia Olhar 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 Especial Especial Cansado Cansado Salto Salto Misturar Grato Grato Lembrar Lembrar Língua 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 Abaixo 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 Osso 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 Tímido 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 Comprimento 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 Simbralizar 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 Simbolizar Sair 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 Cão 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 Vaira Cão Cão Vaira 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 Língua. Abaixo. Abaixo. Osso. Osso. Tímido. Tímido. Cumprimento. Cumprimento. Simbolizar. Simbolizar. Sair. Sair. Cão. Cão. Beira. Beira. Buane. Buane. Moeda. Moeda. Mueva. Moeda. Divertido. 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 Pogácio. 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 Quarta-feira. 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 Torcer. 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 Tia. 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 Ovo. 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 Portão. 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 Rejeitar. 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 Refeição. 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 Moeda. Moeda. Divertido. Divertido. Pogácio. Pogácio. Quarta-feira. Quarta-feira. Torcer. Torcer. Tia. Tia. Ovo. Meseje. Ovo. Ovo. Portão. Ovo. Portão. Portão. Ovo. Luxo 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 Purão 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 Leve 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 Entrar 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 Cubo 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Felicitar 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 Parada 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 Cobertura 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 Transborda 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 Luxo Luxo Curão Curão Leve Leve Entrar Entrar Cubo Sala de aula Sala de aula Felicitar Felicitar Parada Parada Cobertura Cobertura Transbordar Transbordar Mão 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 Projeto 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 Empresa 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 Espaço 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 Policial 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 Tubarão 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 Visão 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 Recomendar 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 Falar 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 Lobo 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 Mão Mão Projeto 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 Empresa Empresa Espaço Espaço Policial 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 Recomendar Falar Falar Lobo Lobo Anual 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 Fruita 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 Pompa 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 Ocupado 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 Mecanismo 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 Serpente 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 Julgância 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 Pilante Noivado Plutão 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 Rapidez 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 Anual Anual Fruta Fruta Pompa Pompa Ocupado Ocupado Mecanismo Mecanismo Serpente Serpente Elegancia Elegancia Noivado 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 Plutão Plutão Rapidez Rapidez Vênus 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 Cientista 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 Bravo 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 Velho 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 Golfe 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 Pensar 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 Colher 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 Teto 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 Restringir 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 Rá 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 Vênus 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 Cientista 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 Golfe Golfe Pensar Pensar Cunher Cunher Teto Teto Restringir 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 Ra Ra Boca 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 Temporada 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 Lindo 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 Unicórnio 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 Tênis 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 Sobre 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 Inteligência 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Ocans 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 Confiança 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 Boca Boca Temporada Temporada Lindo Lindo Unicórnio Unicórnio Tênis 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 Sobre Sobre Inteligência Inteligência Dedo do pé Dedo do pé Ocans 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 Confiança 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 Movimento 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 Repolho 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 Pedal Pedal Estômago 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 Estrada 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 Impressão 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 Carne 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 Inferior 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 Aguarde 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 Baixo 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 Movimento Movimento Repolho Repolho Paredal Paredal Estômago Estômago Estrada Estrada Impressão 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 Carne 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 Inferior Inferior Aguarde 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 Baixo Baixo Julho 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 Bruxa 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 pertinente. LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO COMPLEXO COMPLEXO Complexo, relógio, 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 Flar, isca, 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 Presidente, presidentes, 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 Joquita, 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 Julho, julho, bruxa, bruxa, Meio Ambiente, Meio Ambiente, Loja de Departamento, Loja de Departamento, Complexo, Complexo, Relógio, 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 Flar, Flar, isca, isca, Presidente, presidentes, joquita, joquita, difícil, 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 Irmã, 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 Enredo, 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 Metabol 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 Desenhar 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 Corre 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 Primo 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 Idiota 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 Mês 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 Explicação 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 Difícil Difícil Irmã Irmã Enredo 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 Metabol Metabol Desenhar Desenhar Corre 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 Mês Explicação Explicação Onça 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 Consciência 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 Microscópio 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 Girafa 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 Pé 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 Solo 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 Mãe 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 Desastre 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 Conhecimento 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 Trem 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 Onça Onça Consciência Consciência Microscópio Microscópio Girafa Girafa Pé Pé Solo Mãe Mãe Desastre Desastre Conhecimento Conhecimento Trem Trem Curiosidade 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 Uniforme 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Pesadelo 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 Aviante 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 Adiante Galo 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 Dancerino 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 Antigo 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 Segundo 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 Cerco 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 Curiosidade Curiosidade Uniforme Uniforme Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Pesadelo Pesadelo Aviante Aviante Galo 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 Dancerino 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 Antigo 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 Segundo 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 Cerco 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 Nadar 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 Mercúrio 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 Nativo 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 Peru 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 Passeio 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 Afeição 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 Explorar 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 Governo 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 Personagem 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 Casa 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 Nadar Nadar Mercúrio Mercúrio Nativo Nativo Peru Peru Passeio Passeio Afeição Afeição Explorar Explorar Governo Governo Personagem Personagem Casa Casa Lírio 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 Camisa Camisa Machucar 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 Neutro 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 Cede 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 Voar 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 Relaxar 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 Tarde 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 Escala 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 Lírio Lírio Leva Leva Camisa Camisa Machucar Machucar Neutro Neutro Sede Sede Voar Relaxar Relaxar Tarde Tarde Escala Escala Capaz 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 Rhinoceronte 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 Preconceito Educavo 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 Conflito 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 Irmão 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 Psicologia 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 Questionário 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 Glória 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 Azul 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 Capaz Capaz Rhinoceronte 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 Preconceito Preconceito Educado Educado Conflito Conflito Irmão 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 Psicologia 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 Questionário 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 Glória Glória Azul Azul Sexta 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 Feira Sexta Feira Sexta Feira Ator 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 Tris 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 Derramar 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 Quatro 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 Cura Quatro Quatro Cura Quatro Quatro Virar 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 Acertar 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 Quinto 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 Decorado 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 Sexta-feira Sexta-feira Ator Ator Três Três Derramar Derramar Quatro Quatro Cura 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 Virar Virar Acertar 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 Quinto Quinto Decorado Decorado Arranha-se-eu 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 Pasta-de-entos PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PINISTA 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 Castanho. Castanho. Repetidos. 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 Propaganda 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 Sombrio 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 Centro 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 Desprezo 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 Joelharia 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 Arranha-seu Arranha-seu Pasta de dentes Pasta de dentes Pinista Pinista Castanho Castanho Repetir Repetir Propaganda Propaganda Sombrio Centro 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 Desprezo Desprezo Joelharia 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 Eufante 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 Balão, 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 bateria, 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 bateria. Netação 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Saltar 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 Dó 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 Facto 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 Fúria 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 Escriturário 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 Elefante Elefante Balão Balão Bateria Bateria Netação Netação Em breve Em breve Saltar Saltar Dom Dom Facto Facto Fúria Fúria Escriturário Escriturário Laranja 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 Farmacia 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 Carteira 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 Jarda Década 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 Juvenil 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 Aftar-se Afetar 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 Mente 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 Seco 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 Laranja Laranja Farmacia Farmacia Carteira Carteira Perigo Perigo Jarda 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 Década 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 Juvenil 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 Mente 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 Seco 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 Laranja 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 Primavera Primavera Borda 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 Tio Parlo Arts Art 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Diabo 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 Esfera 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 Genela Toalha Toalha Lareira Lareira Primavera 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 Borda 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 Dio Parlo Dio Parlo Arts Arte 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Diabo 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 Esfera 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 Genela 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 Sorvite 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 Média 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 Ângulo 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 Soldado 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 Entrada 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 Cadeira 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 TAPAGAIO 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 PIRAMIDE 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 MODÉSTIA 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 CULPA 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 SURVIT SURVIT MÉDIA MÉDIA ÂNGULO ÂNGULO Soldado Soldado Entrada Entrada Cadeira Cadeira Tapagaio Pirâmide Pirâmide Modéstia Modéstia Culpa Culpa Coragem 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 Giro 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 Trombeta 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 Sonho 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 Maio 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 Mistério 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 Lavo 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 Ganhar 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 Mudança 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 Ferver 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 Coragem Coragem Giro Giro Trombeta Trombeta Sonho Maio 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 Mistério 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 Lavo 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 Ganhar 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 Mudança 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 Ferver Ferver Espelho 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 Atriz 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 Religioso 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 Fechecha 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 Demite 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 Cavalo 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 Pingo 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 Esvaziar 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 Queijo 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 Violão 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 Espelho 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 Atriz Atriz Religioso 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 Fechecha 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 Dimite Dimite Cavalo Andro Cavalo Cavalo Cabelo gers Cabelo Esvaziar Esvaziar Queijo Queijo Violão Violão Salve 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 Cego 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 Honra 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 Lenço 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 Cozinhar 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 Fígado 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 Dezembro 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 Carpinteiro 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 Promesperidade 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 Promespéidade Triumfum C 격cor Triunfum 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 Triunfo, salve, salve, cego, cego, honra, honra, lenço, lenço, cozinhar, cozinhar, fígado, fígado, dezembro, 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 carpinteiro, carpinteiro, prosperidade, prosperidade, triunfo, triunfo, classificação, 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 salava, 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 bem sustido, bem sustido, bem sustido, bem sustido, nevita, 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 teatro, 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 casaco, 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 cantina, 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 pauzinhos, 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 viagem, 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 verde, 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 classificação, classificação, salada, salada, bem sustido, bem sustido, bem sustido, gaveta, 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 teatro, teatro, casaco, 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 cantina, 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 pauzinhos, pauzinhos, viagem, 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 verde, 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 saia, 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 transmissão, 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 célula, 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 6 6 6 6 Autor 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 Escola 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 Fortaleza 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 Asno 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 Garfo 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 Inteligente Intelligente 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 Saia Saia Transmissão Transmissão Célula Célula Seis Autor Autor Escola Escola Fortaleza Fortaleza Asno Garfo Garfo Inteligente Inteligente Pontapé 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 Já 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 Compartilhar 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 Nhoca Gnocchi. Gato. 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 Vocação. 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 Chaminé. 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 Manteiga. 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 Completo. 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 Fome. 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 Ponto a pé. Ponto a pé. Já. Já. Compartilhar. Compartilhar. Minhoca. Minhoca. Gato. Gato. Vocação. Vocação. Chaminé. 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 Manteiga. Manteiga. Completo. Completo. Fome. Fome. Vieta. 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 Sala de jantar. Sala de jantar. Sala de jantar. Sala de jantar. Necessário. 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 Elvo. 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 Sofá. 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 Músico. 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 Sala de jantar. Sala de jantar. Sala de jantar. Sala de jantar. Esforço. 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 Esforço Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Sopa 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 Vieta Vieta Sala de jantar Sala de jantar Necessário Necessário Alvo Alvo Sofá Sofá Músico Músico Sala de estar Sala de estar Sala de estar Esforço Esforço Olhar em volta 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 Fluxo, ponto, 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 ponto. Orgulhoso, orgulhoso. Helicóptero, 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 helicóptero. Abelir. 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 Coção. 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 Jolydaira. 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 Suola. 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 Cebola Tecnologia 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 Explorador 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 Fluxo Fluxo Ponto Ponto Orgulhoso Helicóptero 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 Abelir Abelir Coção Coção Geladeira Geladeira Cebola Cebola Tecnologia Tecnologia Explorador 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 Explorador